Ser inquieto não é só estar em movimento. Ser inquieto é transformar energia em progresso. Nós te desafiamos a ser inquieto. Ser impecável não é ser perfeito. É fazer o simples, de forma rápida, eficaz e segura. Nós te desafiamos a ser impecável. Ser interessado é mais do que dizer eu quero. Ser interessado é entender o que já fizemos e estar pronto para o que ainda vamos fazer. Nós te desafiamos a ser interessado. Ser inovador não é só idealizar. É revolucionar o simples e simplificar o que parece complexo. Nós te desafiamos a inovar. Intensificar não é simplesmente ter uma voz ativa. É ser ativo e presente. Ser relevante e dedicado. Nós te desafiamos a intensificar. Ser impressionante não é apenas causar uma boa primeira impressão, mas segunda, terceira. É se superar e se reinventar todos os dias. Nós te desafiamos a impressionar. Tudo começa com um desafio. Nós te desafiamos a ser contato. Nós te desafiamos a ser contato. O que é isso?